Fala aí pessoal, bem vindos ao nosso canal, aqui o Luciano Mello da Projeta Aquários Recife Hoje eu estou fazendo um vídeo diferente, hoje eu estou visitando aqui um dos nossos fornecedores Seu Antônio, fornecedor lá da loja, ele fornece plantas ornamentais Varinéria, Elódia, esse tipo de planta ele fornece Então a gente está dando uma olhada aqui nos tanques dele, ele está coletando Para a gente levar para a loja Quando a gente vai comprar planta ornamental no fornecedor, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas Primeiro, nos tanques, o nível de limpeza dos tanques Planta ornamental, se você comprar errado, você pode contaminar o seu aquário com diversos tipos de praga Caramujo e uma truia de praga, né? Inclusive o íquio também se prolifera muito por causa de sujeira E aí a gente tem que ter muito cuidado quando vai adquirir plantas ornamentais Seu Antônio, ele já trabalha com planta Quantos anos seu Antônio com planta já? Uns 20 anos com planta? Uns 20 anos mais ou menos você trabalha com isso? Quantos anos você trabalha com planta? 50 anos 52 anos trabalhando com plantas ornamentais Então o camarada tem muita experiência Aqui ele tem as melhores plantas Você vê aqui o nível As plantinhas dele, tudo muito verdinho, muito bem tratado Olha aqui, vamos dar uma olhada aqui Olha lá Coisa linda Não tem um caramujo dentro dos tanques de São Antônio Olha que a bomba Então assim, a gente pode fazer realmente a ornamentação dos aquários E a gente tem aquela certeza que a gente não vai ter aquário contaminado Principalmente com aquele caramujo trombeta Que aquilo é uma praga terrível Aqui dá uma dor de cabeça Dá uma dor de cabeça Não é né, São Antônio? É porque eu cuido E não me empresta e lá sai bem Então pessoal Quando a gente vai procurar plantas ornamentais A gente tem que procurar em lojas que realmente tenham bons fornecedores Ok? A gente está aqui no município de Abreu e Lima Caetés 1 Caetés 1 Faz parte da região metropolitana aqui do Recife Da loja pra cá são 30 quilômetros Eu vim de moto Buscar Essas plantas aqui Eu já compro plantas com o São Antônio Desde quando eu abri a loja Há 5 anos E assim, são realmente as melhores E nunca tive nenhum problema de contaminação de aquário Com as plantas vindas daqui Ok? Daqui a pouquinho a gente volta com mais um pedacinho do vídeo